Oi, oi janelinhas! Oi, oi janelões! Só que nós estamos vendo mais um vídeo do nosso canal, Janela do Rizu! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo! Meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thayne. Meu nome é Gabrieli, mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi. E hoje a gente vai trazer uma receita incrível, incrível mesmo. Não é mágica, gente. Não é mágica. A receita de hoje de slime não tem cola, não tem borax, não tem amido de milho, não tem nem ovo, né? Não tem massinha, gente. Não tem nem detergente, que a gente gosta de botar um detergente. Não vai ter nem detergente. Vocês não vão nem estar gastando detergente da mãe de vocês, não vai ter nem sabão, nem sabonete. É receita fácil, mas não é receita milagrosa. É verdade, hein? Sem cola, gente. É sem cola. E a receita incrível é um slime praticamente transparente, né? Você vai fazer invisível. Quase invisível essa slime. É muito fácil de fazer. E fácil também o comentário de vocês aparecer na nossa tela. Ah, quanto comentário fofo pode aparecer no nosso canal e todo mundo pode ver. Basta você comentar lá no nosso Instagram ou na nossa fanpage. Tem que comentar na publicação e, ó, cruza os dedinhos porque a produção pode selecionar o seu comentário. Bom, partiu a receita. Partiu! Então, galera linda e maravilhosa. A gente vai começar agora a nossa receita de slime e eu já tô aqui super empolgada pra gente começar, hein? Gente, a cor das minhas unhas tá combinando com a toalha da mesa. É, digamos que as cores aqui... as cores não, que a cor da minha unha tá mais forte do que a cor da toalha da mesa, mas tudo bem. A gente vai começar a fazer nossa receitinha de slime, mas a gente vai precisar, ó, de um recipiente de uma colher, inicialmente uma colher, né? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar dentro desse recipiente um pouco de açúcar, tá? Aqui a colher, ó, que eu vou usar pra pegar o açúcar. Não é uma colher grande, é uma colher pequena, ó. Tá vendo? Vou usar uma colher pequena. Aí eu vou colocar aqui uma colher de açúcar. Duas colheres de açúcar. O açúcar, ele pode ser de qualquer marca, tá, gente? Não importa a marca do açúcar, pode ser de qualquer marca. Portanto, que seja açúcar, tá ótimo. Tá aqui, ó, a quantidade de açúcar. Foram duas colheres de açúcar, ó. Só açúcar por enquanto. Prestem bem atenção, porque vocês não podem errar essa receita. Ela é muito incrível, muito legal. E vocês têm que fazer com bastante cuidado pra dar certo. Agora, a gente vai colocar um outro ingrediente. Esse ingrediente todo mundo tem em casa, assim como o açúcar. Esse ingrediente é o sal, o sal de cozinha. Aquele que a gente utiliza pra colocar na nossa comida, né, na carne, no feijão. Ó, uma pitada de sal. Ainda com aquela colher pequena, uma pitada de sal, ó. Duas pitadas de sal. Pronto. Duas pitadas de sal e duas colheres de açúcar. Gente, nada de colocar duas colheres de sal, hein? Foram duas pitadas. E duas colheres de açúcar. Vocês têm que tomar cuidado pra não exagerar na quantidade do sal. Pelo amor de Deus. Agora, depois que a gente já colocou isso aí, a gente vai colocar um outro ingrediente que vocês também têm em casa. Ninguém fica assim. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém fica em casa sem beber um copo de água, né? O ideal é até beber mais de um copo, né? Uns dois litros de água. Todo mundo tem água em casa. Ó. Um copo de água. Eu despejei um copo de água aqui dentro. Afastei esse copo e agora eu vou misturar o açúcar e o sal dentro da água. Até que eles se dissolvam aqui dentro. Gente, e a dica é não exagerar na quantidade de sal. Mexam com cuidado pra vocês não derramar a água, tá bom? Senão vocês vão ter mais trabalho. A ideia é que a slime fique pronta rápida e sem dar tanto trabalho. Uma slime bem simples, com coisas que a gente tem em casa. Água, sal, açúcar. Acho que por essa nem o futuro é esperado. Olha só, gente. O açúcar e o sal se dissolveram por completo dentro da água. Olha como a água tá bem transparente. Ó. Transparente, dissolveu tudo. Olha pra cá. Vocês conseguem ver os meus dedos? Estão vendo, né? A colher aqui embaixo, ó. Aqui. Feito isso, a gente vai pro próximo passo da receita. A gente vai pegar fécula hidratada, que é bem baratinha. Vocês acham aí no mercado por um preço bem acessível. E como a gente utilizou um copo de água, a gente vai colocar meio copo de fécula hidratada. Coloquei aqui meio copo de fécula hidratada. Tá aqui. Vou completar aqui pra ficar direitinho, né? Meio copo de fécula hidratada. Opa, acaba caindo aqui dentro, mas tudo bem. Agora a gente vai despejar essa fécula aqui dentro. Agora a gente vai misturar essa fécula com a nossa água. Prontinho. A nossa mistura tá assim, olha, gente. Agora a gente vai pra outra parte da receita. Vou levar isso daqui ao fogo. Olha só, galera. Olha como tá a slime. Já pegou consistência. Olha só isso, gente. Tá demais, gente. A gente só pensa em coisas que a gente tinha em casa. Água, sal, todo mundo tem em casa. Olha só, gente, como estica. Agora eu vou apagar o fogo e vou deixar a slime esfriando. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês já, já. Galera linda, maravilhosa. Tá aqui o resultado da nossa slime. Olha como ela tá brilhosa, gente. Olha esse brilho. Nossa, gente. Vocês tão conseguindo notar aqui que ela tá muito brilhosa, né? Olha só isso, gente. Tá muito legal. Bom, eu vou tirar aqui ela do recipiente. Ela sai bem facilmente. Vocês notaram, né, gente? Sai com muita facilidade. Ó. Dá pra ver os meus dedos aqui, ó. Estica bem essa slime, ó. E a gente consegue notar que ela tem uma certa transparência. Dá pra ver os meus dedos aqui embaixo. Ó esse dedo aqui, ó. Incrível, né, gente? Super transparente. Super estica. E é com coisa que a gente tem em casa. Gente, todo mundo tem sal em casa. Todo mundo tem sal em casa. Todo mundo tem água em casa. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.